Neste exemplo, temos um recipiente de 4 metros cúbicos. Imaginemos que é uma espécie de balão. Em vez de termos apenas um tipo de moléculas de gás no recipiente, temos três tipos diferentes de moléculas de gás. Temos algumas moléculas de oxigênio, algumas moléculas de hidrogênio e algumas moléculas de nitrogênio. De acordo com os dados que o exercício nos dá, temos 2,1 kg de gás. Em termos de massa, há 30,48% de oxigênio, 2,86% de moléculas de hidrogênio e 66,67% de nitrogênio. Temos de calcular. A temperatura corresponde às condições normais de temperatura, 0 graus Celsius, que é igual a 273 Kelvin. A primeira coisa que temos de calcular é a pressão total no recipiente, ou que está a ser exercida na superfície do recipiente. E agora vem um conceito novo. Queremos saber qual é a pressão parcial de cada um destes gases. Essencialmente, como é que cada um destes gases contribui para a pressão total? Temos três gases diferentes no interior deste recipiente e parte da pressão vai ser exercida pelo gás azul, que pode ser o oxigênio a chocar contra as paredes. Parte da pressão vai ser exercida pelo hidrogênio a chocar contra as paredes. Pode ser este gás amarelo. E outra parte da pressão vai ser exercida pelo nitrogênio a chocar contra as paredes. É este gás a castanho. A pressão parcial exercida pelo nitrogênio é a pressão que se deve às partículas castanhas que chocam contra as paredes. Vamos ver se conseguimos calcular isto. A primeira coisa que precisamos determinar para calcular a pressão total é o número total de mols de moléculas que temos. E a forma mais fácil para determinar o número total de mols é calcular a quantidade de mols de cada uma destas moléculas. Temos 2,1 kg de gás. Vou escrever isto. Vamos calcular o número de mols de nitrogênio. Vou usar a cor do nitrogênio. Mols de nitrogênio. Sabemos que 66,67% de 2,1 kg ou 2.100 g é nitrogênio. Vamos usar gramas porque a massa molar está sempre em gramas. Não tem de estar, mas é muito mais simples para converter a massa atómica relativa à massa molar no nosso mundo. Isto é igual a 2 terços. 2 terços de 2.100 é igual a 1.400 g de ano 2. Qual é a massa molar desta molécula de nitrogênio? Sabemos que a massa atómica relativa de nitrogênio é 14. Esta molécula é constituída por 2 átomos de nitrogênio. A sua massa molecular relativa é 28. Cada uma destas moléculas terá uma massa de 28 g por mol. Ou então, uma mol de N2 terá uma massa de 28 g. Então, uma mol são 28 g. Nós temos 1.400 g. Então, temos 28 g por mol, se quisermos manter as unidades corretas. A massa total em gramas, 1.400, a dividir por 28 g por mol, por mol, é igual a... 1.400 dividir por 28... é igual a 50. Temos 50 mols. 50 mols de ano 2. Podemos escrever isto aqui. 50 mols. Muito bem. Vamos calcular o mesmo para o caso do oxigênio. Repetimos este procedimento. 30% é oxigênio. Vamos fazer os cálculos aqui em baixo. O2 pegamos em 30%. Não se esqueçam que estas porcentagens dizem respeito à massa. Não são as porcentagens em termos de mols. Temos de calcular quantas mols temos. Então, 30,48% de 2.100 g é igual a... Vamos fazer esta conta. 0,3048 vezes 2.100 g é igual a 640, aproximadamente. Isto é igual a 640 g. Qual é a massa de uma mol de moléculas de oxigênio? A massa atómica relativa de um átomo de oxigênio é igual a 16. Podem ver isso na tabela periódica. Já devem estar completamente familiarizados com a tabela periódica. A massa molecular relativa desta molécula é igual a 32. Uma mol de O2 é igual a 32 g. Nós temos 640 g. Quantas mols é que temos? 640 dividido por 32 é igual a 20. Temos 20 mols de oxigênio. Vou escrever isto aqui. Temos 20 mols. Agora só temos que calcular o mesmo para o caso do hidrogênio. 2,86% do total é hidrogênio. Vamos ver. 2.100 g é melhor usar tudo em gramas. Basta fazer a conversão do valor que nos deram inicialmente. 2.100 g vezes, quanto era, 2,86% vezes 0,0286 é igual a aproximadamente 60 g. Estes 2% de 2.100 g correspondem a 60 g de hidrogênio. E qual é a massa molar do hidrogênio? Isto aqui é H2. Sabemos que um átomo de hidrogênio tem uma massa atómica relativa de 1. Não tem neutrões na maioria das vezes. Então a massa molecular relativa desta molécula é 2. Ou a massa molar desta molécula é 2 gramas. Uma mol de H2 é igual a 2 gramas. Uma mol são 2 gramas e nós temos 60 gramas. Dividimos 60 por 2 e descobrimos que temos 30 mols. 30 mols. Isto é interessante. Apesar do hidrogênio ser uma fração muito pequena da massa total do gás que temos no interior do recipiente, temos mais partículas, temos mais moléculas de hidrogênio do que temos de oxigênio. Isto acontece porque cada molécula de hidrogênio tem uma massa molecular relativa de apenas 2. Enquanto cada molécula de oxigênio tem uma massa molecular relativa de 32, pois temos 2 átomos de oxigênio. Descobrimos que temos mais partículas de hidrogênio do que de oxigênio. E o número de partículas é o que interessa quando falamos de pressão e de pressão parcial, não é massa. O que podemos fazer a seguir é calcular o número total de mols de gás, o número total de partículas que chocam contra as paredes do recipiente. 20 mols de oxigênio, 30 mols de hidrogênio e 50 mols de nitrogênio. Somamos o número de mols e obtemos 100 mols. 100 mols de gás. Se quisermos calcular primeiro a pressão total, usamos estas 100 mols. Vou apagar isto. Vou só deixar ficar o enunciado, já não precisamos desta parte. Já não se via nada. Agora estamos preparados. Então, temos 100 mols. Recorremos à nossa equação dos gases perfeitos. PV igual a NRT. Estamos a tentar obter o valor de P. P vezes 4 metros cúbicos. 4 metros cúbicos é igual a N. N é o número de mols. Nós temos 100 mols. É igual a 100 mols vezes R. Vou deixar aqui um espaço em branco para o R. Temos de confirmar qual é o valor de R que vamos usar. vezes a temperatura. Não se esqueçam que a temperatura tem de estar em Kelvin. 0 graus Celsius são 273 Kelvin. Qual é o R que vamos usar? Gosto sempre de escrever os diferentes valores de R aqui em baixo. Temos metros cúbicos. Não estamos a trabalhar em litros. Vamos usar este. 8,3145 metros cúbicos vezes Pascal sobre mol vezes Kelvin. 8,3145. E as unidades são... Vou tirar isto daqui. Não queria fazer isto amarelo. As unidades são metros cúbicos vezes Pascal sobre mol vezes Kelvin. E a temperatura era 273 Kelvin. Vamos fazer a análise dimensional desta equação para nos certificarmos que estamos a fazer isto corretamente. Estes metros cúbicos anulam-se com estes. Dividimos ambos os lados da equação por metros cúbicos. Estas mols anulam-se com estas mols. Estas mols estão no numerador e estas mols estão no denominador. Kelvin no numerador e Kelvin no denominador. E só sobram as unidades Pascal. O que é bom porque é uma unidade de pressão. Se dividirmos ambos os membros desta equação por 4, ficamos com P igual a... Vou dividir 100 por 4, 25, vezes 8,3145, vezes 273. E a única unidade que sobrou foi Pascal. O que é bom porque é uma unidade de pressão. Então, vamos fazer as contas. 25 vezes 8,3145, vezes 273, é igual a 56.746. 56.746 Pascal. Pode parecer um número muito exagerado, mas um Pascal é um valor de pressão muito reduzido. 101.325 Pascal é igual a uma atmosfera. Se quisermos saber a quantas atmosferas corresponde este valor, podemos dividir por... Acho que o valor está certo. Deixe-me confirmar nesta tabela. Sim, 101.325. Podemos escrever isto em kilopascal. São 56,746 kilopascal. Se quisermos converter este valor para atmosferas, 56.746, a dividir por 101.325, é igual a 0,56, 0,56 atmosferas. Este é o valor total da pressão que o gás exerce. Apaguei a imagem. Esta é a pressão total. A pergunta inicial era, qual é a pressão parcial? Podemos usar qualquer um destes números. Estão apenas em unidades diferentes. Qual é a pressão parcial do oxigênio, por exemplo? Bem, se olharmos para o número de mols, a massa não é relevante porque estamos a assumir que os gases são perfeitos. O que interessa é o número de partículas. Lembrem-se, a pressão vezes o volume é proporcional ao número de partículas vezes a temperatura. E a temperatura é sempre a mesma. O número de partículas é o que interessa. O oxigênio corresponde a 20% das partículas, certo? 20 em 100. A pressão parcial do oxigênio vou escrever assim. A pressão exercida pelo oxigênio O2 é igual a 20% da pressão total. 20% vezes 56,746 kPa. Usei este valor da pressão. Podia ter utilizado este valor em atmosferas se quisesse obter o resultado em atmosferas. Por exemplo, a pressão parcial do oxigênio, já tenho aqui o valor de 0,56, vezes 0,2, é igual a 0,112 atmosferas. Isto é igual a 0,112 atmosferas. É 20% deste valor. E porquê 20%? Porque temos um total de 100 mols de moléculas no interior do balão e 20 dessas mols são oxigênio. 20% correspondem ao oxigênio e, por isso, 20% da pressão exercida vai ser devida ao oxigênio. Obtivemos este valor em atmosferas. Se tivesse usado 20% de 56.000, 0,2 vezes 56.000, o resultado seria aproximadamente igual a 11,2 kPa. É só multiplicar um destes números por 20%. O resultado final muda de acordo com as unidades. E repetimos este processo. Qual é a pressão parcial? Qual é a pressão parcial do nitrogênio? Apesar de 2 terços da massa ser nitrogênio, apenas 50% das partículas são partículas de nitrogênio. 50% da pressão é exercida pelas partículas de nitrogênio. Não se esqueçam que têm de converter tudo para moles. O que nos interessa é o número de partículas. Então, a pressão parcial exercida pelas moléculas de nitrogênio é igual a 50% deste valor. É igual a 28.000, aproximadamente. 28.373 Pa, aproximadamente. É metade deste valor. É aproximadamente igual a 28,4 kPa. Ou aproximadamente 0,28 atmosferas. Finalmente, para calcular a pressão parcial, vou usar uma cor diferente. A pressão parcial exercida pelos átomos de hidrogênio. O hidrogênio, apesar de corresponder a uma parte muito reduzida da massa, representa 30% das moléculas. São as moléculas que chocam contra as paredes. A massa não é relevante. Então, 30% das moléculas, 30% das moléculas. Lembrem-se, como aprenderam quando falámos de energia cinética, se algo com uma massa mais reduzida tem a mesma energia cinética do que outro corpo de maior massa, é porque se está a deslocar mais depressa. A temperatura é a energia cinética média. Podemos imaginar que o hidrogênio se deslocava mais depressa do que o nitrogênio ou o oxigênio. Mas não vale a pena pensarmos muito nisto para já. A pressão parcial do hidrogênio é igual a 30% de qualquer um destes números. Escolha um deles. Vamos calcular isto em atmosferas. 30% vezes 0,56 é igual a... 0,3 vezes 0,56 é igual a 0,168 atmosferas. A pressão total tem de ser igual à soma das pressões parciais de cada um dos gases. É igual à pressão parcial do nitrogênio mais a pressão parcial do oxigênio mais a pressão parcial do hidrogênio. Esta era 0,28 atmosferas. A do oxigênio era 0,112 atmosferas. Esta era 0,168. Se somarmos isto, vemos que é igual a 0,56 atmosferas, que era a pressão total do nosso sistema. Seja como for, este exercício foi bastante longo e confuso, mas a ideia essencial a reter é que cada molécula do sistema contribui para a pressão total, de acordo com o seu número de mols, enquanto porcentagem do número total de mols do sistema. Espero que não tenham ficado muito confusos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.